É com muito gosto o que recebemos aqui no primeiro dia de aulas. É, de facto, um dia mais. Um grande cumprimento aos professores e que desejam um bom ano também e consigam transmitir tudo aquilo que desejam os vossos eixos para estes jovens que são o futuro. Quem é o medicina, realmente, a vossa confiança em colocarem mais um ano as vossas crianças nos nossos oferecimentos de ensino. A nossa parte do município será sempre uma palavra também entre ajuda ou ex-exigentes e discutidos. Nós estamos aqui para melhorar condições e, cada vez mais, otimizarmos a definição das condições de ensino, as condições infraestruturais e do que são necessárias para também descomprimir fora do período de sala de aula. Temos a consciência que estamos num espaço educativo onde a cidadania é também muito importante e os valores que são passados para estes jovens para criarmos um futuro cada vez melhor. Contamos, naturalmente, com os melhores condições, contamos por uma direção empenhada, com a instituição de pais, que irá também ser um prolongamento, naturalmente, daquilo que será a vossa ligação com a escola, para que possamos, dia após dia, cada vez mais, melhorar as condições. Passados estes anos todos, estas instalações, necessitam, naturalmente, de requalificação. E é, de facto, isso que estamos a trabalhar com o GEST. Na próxima semana, diremos cá ter, seguramente, também, alguém do governo para sensibilizá-los para a necessidade de antecipação de verbas de manutenção para podermos, para nós, no período de férias do próximo ano, poder começar a intervir de forma musculada naquilo que são as necessidades do nosso complexo de escolas. Muito obrigado a todos e já digo que um bom ano letivo a todos e votos de maior sucesso. Muito obrigado.